Hoje, excepcionalmente, programa para maiores de 14 anos. Meu Deus, o que aconteceu? Ela foi churrada. O corpo de uma garota é a sua fortuna, está me entendendo? Não fica bonito cheio de buracos de balas? Está arriscando seu emprego por essa moça? Minha obrigação com ela é que é importante. O capitão disse que se não apresentar almoço, ele quer sua insígnia. Saque. Polícia, pare! Numa distribuição Scream Gems. Joe Forrester. Estrelando Lloyd Bridges. Andy Egan. A Batcrawley. demonstration de dos O que é isso? 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 O que pegou? Ah, assaltos pequenos. Mais com pequenos negociantes. É, eu vou ficar de olho bem aberto. Como vai a sua roda? Claro, se estivessem comprados, era exatamente o que diriam. Agora assista a Jornal 24 horas depois, ideia nova. Um homem acorrentado a um terrível pesadelo. O acordar repentino na Casa do Terror. Amanhã, 11h30 da noite. E vem aí, Miss Mundo 85, inscrições abertas na TVS. E aí, eu vou ficar de olho bem aberto. E aí, eu vou ficar de olho bem.